Eu estou inatingível, eu estou no pão, estou ali só para dar o que eu puder dar, eu dou. É o momento da criação, da comunhão, é muito bonita, esta comunhão pública, até. É o momento em que através de vocês eu me encargo por Deus. Aplausos Uhul Eu estava jogando, se nunca uma negra, maluca, maluca, me apareceu. Vem a cumprir nos braços, dizia que existia, dizia que era meu. Eu estava jogando, se nunca uma negra, maluca, maluca, me apareceu. O teu cabelo não pega no lado, porque tu és uma amador, mas com a cor não pega no lado, no lado, no lado e até do teu amor. Meu coração, não sei porquê, vai te ver quando te ver. E os teus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão dizer. E os teus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão dizer. Lá, lá, lá. Uhul É hoje só. Amanhã não tem mais. É hoje só. Amanhã não tem mais. É hoje só. Amanhã não tem mais. Amanhã não tem mais. Amanhã não tem mais. Amanhã não tem mais. Porque tu és buraco, macor, macor, mas com a dor não pega no lado nada, como mata eu quero o teu amor. Nem da tua cabelo do outro, não é o pente que te perdeia, nem da tua cabelo do outro, não é o pente que te perdeia, que te perdeia, que te perdeia, que te perdeia, que te perdeia. Quem é? Você que não sabe o que diz, Deus do céu que confide infeliz. Quem é? Você que não sabe o que diz, Deus do céu que confide infeliz. Ó salvo, está-se o salteiro, mangueiras, maldo, turismo, atriz, que sempre souberam muito bem, que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz a luta tão bem. Quem é? Você que não sabe o que diz, Deus do céu que confide infeliz. Quem é? Você que não sabe o que diz, Deus do céu que confide infeliz. Meu Deus que confide infeliz. Meu Deus que confide infeliz. Quem é? Você que não sabe o que diz, Deus do céu que confide infeliz. Woohoo! 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 Woohoo!